Vou ser bem sincero com você, gente, tá caindo tudo. Possivelmente daqui um ano ou dois anos não vai haver mais nenhum canal relacionado a isso. A armas, a carabina de pressão, caça, não vai ter mais nada disso aqui no Brasil. E possivelmente também no Instagram eles vão cancelar tudo, vão acabar tudo. Sabe por quê? Fica de olho no vídeo. E rapaziada e moçada do canal, ó, vim aqui botar uma água, uns garrafões, uma câmera de caça, filmei umas coisas bacanas. Vou postar outros vídeos pra vocês. Gente, esse vídeo aqui é mais um desabafo. Primeiramente, tá vendo esse sininho aqui embaixo? Cara, ativa esse sininho, curte o vídeo e se inscreve. Porque a gente meio, eu praticamente estamos implorando isso pra vocês. Por quê? Porque tá tudo despencando, cara. Tava falando com o Antônio Roseira lá do Lado R, tava falando com outros pessoais que tem canal do YouTube relacionado a caça, carabina de pressão, arma de fogo, tá despencando tudo, cara. E assim, é muito desestimulante pra gente. A gente vem pro mato, a gente gasta um absurdo pra vir. Eu, particularmente, esse mês eu investi um absurdo quase... Nesse ano mesmo, acho que eu já investi quase o quê, cara? Uns 40 mil reais no canal do YouTube. Aí você diz, 40 mil é, cara. Produtos, gasolinas, roupa, acessórios, moto, câmeras. Tudo isso, gente, é dinheiro. A gente gasta dinheiro pra investir nisso. Pra quê? Pra trazer um conteúdo melhor pra vocês. É claro que a gente tem retorno. Tem, lógico que tem retorno. Mas do jeito que tá, pra você ter ideia, eu tava ganhando 10 mil inscritos por mês. Despencou, cara. Foi lá pra 2 mil inscritos por mês. As visualizações, que tava quase 3 milhões de visualizações por mês, baixou pra 81 mil, pra vocês terem ideia. E assim, a monetização, que tava alcançando quase 1.300 dólares, despencou lá pra 300 e poucos dólares. Aí você imagina. O Instagram, a gente posta uma foto de uma carabina, ele bane e diz que a gente tá mostrando coisas com material ilícito. Ele tá proibindo qualquer coisa que tenha arma de pressão ou arma de fogo. Ou se você indicar um site, se você indicar alguém pra comprar uma coisa, uma loja, vão cancelar. Estão cancelando as publicações. As que eles não cancelam, ele diminui o alcance. Um vídeo que eu postava, que tinha 5 mil visualizações no dia, hoje tá mil visualizações. Por quê? Porque ele não tá mandando mais o vídeo pra na pesquisa lá. O cara que quando bota na pesquisa não aparece. E assim, por isso que a gente pede que vocês ativem as notificações, cara. Pra mim, cara, eu vou dizer, eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu amo muito isso aqui. Tanto que eu posto dois vídeos por dia, eu não parei de postar. Muitos youtubers cancelaram o canal, não estão desistindo mesmo assim. Ah, cara, eu vou ficar fazendo vídeo, eles botam as propagandas deles, eles estão ganhando milhões e eu não tô ganhando nada. O cara cancelou. Eu, como eu falei pra vocês, meu objetivo nunca foi ficar milionário nem nada. Meu objetivo é mostrar isso aqui, vir pro mato, fazer review. Tanto que eu tô mostrando outras coisas aqui pro nosso canal não ser só disso, né? Mas se meu objetivo fosse esse, ah, eu só tô interessado em lucro, eu não tava mais produzindo conteúdo. E eu tô todo dia aqui postando dois vídeos pra vocês, com fé em Deus, cara. Isso vai passar. A gente tá naquela expectativa. Eu falei com o Alan, do Origem dos Pios, ele disse, Tiago, geralmente em setembro dá uma caída. Eu digo, cara, cair é uma coisa. De espencar é outra. E caiu demais. O Antônio Roseira também disse que o dele caiu muito o lado R, né? E assim, a gente fica de mãos e pés atados. O que eu posso fazer? Nada. Eu vou continuar produzindo meu conteúdo pra vocês, porque eu gosto de vocês. Vocês é minha família. E a gente pede ajuda de vocês pra compartilhar em grupos, curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Pra toda vez que um vídeo cair, você automaticamente vê ali, entendeu? Ah, não é o conteúdo que eu gosto, Tiago. Eu não gosto de ter os vídeos de pesca. Mas deixe rolando lá, tá bom? Só pra gente aumentar. Porque assim, meu público é bem seletivo. Eu sei que vocês gostam daqueles vídeos do mato e tal. Mas eu evito até produzir muito conteúdo sobre isso, pra justamente nosso canal não ser 100% disso. Porque se um dia eles botar o pé e querer excluir o canal, eles vão fazer isso, né? Dar um strike na gente, porque a gente tá produzindo só um tipo de conteúdo. E como a gente produz vários conteúdos, eles não vão dizer que nosso canal é só de carabinas. É só de caça. Eles não podem dizer isso. Porque nosso canal é de várias coisas. Por isso que a gente tá botando vídeo de reação, vídeo de pescaria. Às vezes vídeos bem aleatórios. O nosso objetivo é esse, cara. É não sair daqui, né? Não parar de produzir conteúdo. Porque, tipo, foi tão difícil chegar aqui. E do nada acontece isso. Mas a gente não vai abaixar a cabeça. A gente tá aqui pra produzir conteúdo. E a gente vai continuar produzindo conteúdo. Então eu só peço a ajuda de vocês. Gente, todo vídeo que você vê no YouTube, curta o vídeo, comente o vídeo e se inscreva no canal do cara. Ajuda muito. Vocês não têm ideia o tanto que ajuda a gente isso aí. Porque o YouTube, o algoritmo do YouTube trabalha dessa forma. Ele quer vídeos que são visualizados, que têm curtida, que têm comentários e que têm compartilhamentos. Quando você faz isso, você tá trazendo as pessoas pro YouTube. E o YouTube gosta. Então faça isso que já ajuda bastante demais o nosso canal, beleza? Só foi um desabafo, porque tem muitas pessoas cancelando os canais. E eu sempre digo, não cancele, cara. Continue. Não baixa a cabeça que isso pode ser só uma maré ruim, tá bom? Então, vamos lá. Nós estamos juntos. Nós somos uma família. Beijão na bunda. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. É nóis! É nóis!